Olá, amigos! Estou aqui novamente para dar aquela dica rápida para vocês. Se já inscreveu no meu canal no YouTube? Ainda não? Por favor, vai lá, se inscreva. Olha, isso é muito importante para mim. E você vai receber sempre nossas mensagens diárias. Por favor, se inscreva. Se você tiver qualquer dúvida também, quiser entrar em contato com a gente, você pode ligar 011-2950-2304 011-2950-2304 ou pode mandar uma mensagem para 99162-9753 011-99162-9753 Eu queria falar para você hoje sobre bactérias. Pois é, eu ensinei para vocês fazerem vinagre com bicarbonato para combater as bactérias de casa, para limpar a casa, limpar a geladeira, limpar a cozinha, limpar banheiro, porque os dois juntos são poderosos como antibactericida. Por exemplo, o bicarbonato sempre a gente usou no passado, antes de ter, para fazer o bolo, pão, biscoito, a gente usava ele como fermento. E tem muita gente no interior que usa até hoje. E o bicarbonato, ele tem várias indicações. Ele melhora a acidez estomacal, ele é digestivo, ele é ótimo também para combater bactérias. Antigamente, os médicos, os mais antigos, quando passavam antibióticos, principalmente sulfa, mandavam tomar uma água com bicarbonato para proteger o estômago. Eles não tinham nem noção que os cientistas hoje estudou e descobriu que o bicarbonato é muito mais do que isso. O bicarbonato é um poderoso antibactericida e você pode combater todas as bactérias e prevenir as bactérias do seu corpo associando ele ao suco de aloe vera. Como você vai fazer? Você vai pegar uma xícara de suco de aloe vera, já vem pronto, coloca você num copo mesmo assim, ou na própria xícara, se você preferir. E aqui você vai pegar uma colher de chá de bicarbonato de sódio, e vai colocar aqui. E vai mexer isso aqui, e vai tomar esta dosagem duas vezes por dia. Está fervendo aqui, está vendo como é poderoso esse bicarbonato? Além disso, ele junto, ele vai melhorar e prevenir inúmeras doenças. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica.